Agora a gente fala de uma investigação em clínica de estética aqui em Maceió. Veja o que estava acontecendo. Uma operação conjunta entre a Oplit e a Vigilância Sanitária desarticulou um esquema de descarte regular de material hospitalar em Maceió. A gente volta ao vivo já com o repórter Ivan Lemos, que vai explicar exatamente o que aconteceu durante essa investigação e foi muito demorada a investigação, inclusive, né Ivan? E subia sete meses de investigação da Vigilância Sanitária de Maceió junto com a Polícia Civil. Essa clínica de estética que fica no bairro da Jatiuca, ela já tinha sido notificada pela Vigilância Sanitária. Essa investigação continuou, foi identificado descarte irregular desses medicamentos em alguns pontos da cidade e aí, desta vez, a clínica irregular, clandestina, ela foi interditada. A Vigilância até deu prazo para que ela se adequasse, mas ela foi interditada. Vou conversar agora com a Ayrton dos Santos, que é chefe especial da Vigilância Sanitária de Maceió, que vai dar mais detalhes para a gente. Ayrton, boa noite. É um trabalho que vocês estavam fazendo há um tempo e que identificou esse problema logo de cara ali no começo dessa investigação junto com a Polícia Civil. Pois então, Ivan, Beatriz e todo o povo de Alagoas, muito boa noite. A Vigilância Sanitária atenta com esses problemas e cuidando da saúde da população. É um trabalho em parceria com a Delegacia de Crimes Ambientais. Aliás, eu quero parabenizar o doutor Robert Valdo Davino e toda a sua equipe, que é um trabalho de inteligência, que a gente vem de sete meses para cá. E ontem, nós interditamos o local. A Justiça autorizou a busca e a apreensão. Essa clínica é clínica clandestina. É uma clínica que não existia lá alvará sanitária, nem autorização responsável técnico. Medicamentos vencidos, Beatriz. Alguns medicamentos não autorizados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, era um risco muito grande à saúde das pessoas. As pessoas, para fazer esse tipo de procedimento, precisam realmente ser a pessoa especializada, nível superior, e que não traga risco à saúde das pessoas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela trabalha lá com o RDC, aquela 222. E a questão dos resíduos também, que é muito importante você garantir que esses resíduos sejam descartados de forma correta. Eles têm hospitais, clínicas, laboratórios e farmácia, entre esses segmentos da saúde, eles têm obrigação e é obrigatório eles terem um contrato com uma empresa especializada sobre os resíduos, esse lixo hospitalar. Portanto, aconteceu aqui em Maceió, de dois anos para cá, cinco descartes desses resíduos, o descarte irregular. Inclusive, tudo indica, a gente não pode confirmar 100%, mas tudo indica que essa clínica fez o descarte ali no bairro do Santo Eduardo. Portanto, a polícia, através da Delegacia de Crimes Ambientais, está fazendo toda essa investigação, o processo ainda não acabou, vai ser ouvido várias pessoas, e para que a gente possa garantir a saúde da população. Não é possível, viu, Beatriz, que uma clínica de estética tenha, uma proprietária tenha capacidade de pegar esses lixos, agulhas, seringas, esses resíduos de perfuro cortante e ficar descartando no meio da rua, nas praças. Isso é um risco muito grande da saúde das pessoas. Agora, viu, Ivan, isso aqui é qualquer pessoa cometendo esse crime, que é um crime ambiental, é de dois ou quatro anos de detenção, e esse processo vai andar muito ainda para frente. Aqui está uma visa a todos os proprietários de clínica, de farmácia, de laboratórios, não faça isso, que é um crime, isso prejudica muito a saúde das pessoas. E nós estamos aqui atentos para defender os interesses do povo de Maceió. Ayrton, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui. A Vigilância Sanitária, inclusive, identificou esses descartes irregulares, e aí conseguiu saber que duas clínicas aqui usavam esses medicamentos. Se chegou essa clínica a essa investigação. Como o Ayrton disse, uma clínica clandestina, que oferecia serviços de estética de forma clandestina. A gente tem observado em todo o país os riscos que isso causa. Então, clínica clandestina interditada, que inclusive funcionava em horários em que a vigilância batia lá na porta e não encontrava ninguém, não. Há portas fechadas às escondidas.